A agência Green PCC Unipessoal Limitada, o sub-presidente da República, apoia o programa o de Hacbito, foi ensaio de conhecimento, o de Besserviço e Rai Lior. A foi no encontro do presidente da República, José Ramuzorta, diretor da agência Green PCC Unipessoal LDA, Rony Joel Barreto da Costa Teten, encontrou-se no embalo do Cicifestado, o programa de Hacbito e Rai Lior, que facilita e promove o ensaio de habilidades de serviço. Joel Barreto, a agência de Hacbito e Rai Lior, que aumenta o conhecimento de habilidades de serviço e implementa as ricas do Timor-Leste. Os meios de preparativos que desenvolvem a habilidade de Hacbito e Rai Lior no Rai Lior. A agência de Timor-Leste está em cargo de cooperação com a Nação Livre. Há uma boa oportunidade para ter uma jovem sida. Há uma boa oportunidade para ter uma jovem sida. Há uma boa contribuição para a Nação Timor-Leste, para desenvolver a economia e para o futuro. Há uma boa oportunidade para ter uma boa oportunidade. Há uma boa oportunidade para ter uma boa oportunidade de cooperar com a Nação Livre. Há uma boa oportunidade para ter uma boa oportunidade de fazer uma oportunidade de Hacbito e Rai Lior. O encontro na Nação Timor-Leste, a agência de Hacbito e Rai Lior, que ajudou o governo, Acesse o nosso site www.albertos.com.br